A fã vai sentar E o nego vai gostar 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 Eu vou gostar Eu vou gostar Pode sentar Ah, que eu vou gostar Pode sentar Pode sentar Que eu vou gostar Quando me visitar Vai como quando me sentir Oh, meu ser bem te instigar Você é uma sentida, minha mãe Pode sentar Ah, que eu vou gostar Ah, que eu vou gostar Vai, pode sentar Ah, que eu vou gostar Ah, vou adorar Vai, vai Pode sentar Não para, não continua Ah, vai, vai Pode sentar Ah, pode sentar A fã vai sentar E o nego vai gostar 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 Eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou gostar Pode sentar Ah, que eu vou gostar Pode sentar Pode sentar Que eu vou gostar Quando me visitar Vai como quando me sentir Quando eu sei bem te chegar Se eu mando sentir a minha nariz Pode sentar Que eu vou gostar Vai, pode sentar Que eu vou gostar Eu vou adorar Vai, vai, pode sentar Não para, não continua Vai, vai, pode sentar Pode sentar